Vamos procurar um lugar que tem um corredor... Ah, aqui, ó. Aqui é top, mano. Ó, confia. Elas são muito rápidos, né, mano? Vamos pegar uns kits aqui e vem vindo pra cá. Pega os kits tudo que der e depois a gente sai quebrando. Aí você já morreu, viado. Mano, eu tô com o boneco de fazer giro, velho. Cada um pega 10 kits aí, mano, pra gente meter o pé. Tô com 5, 6... Tô com 6. É muito kit, mano. Vem toda hora pra mão, mano. Eu tô com 10 já, tô de boa. Vem pra cá, vem pra cá comigo. Eita, o selador, o selador vindo aí já no cemitério aqui, ó. Vem, 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 vem. Que aqui vai ser um bagulho doido. Ó, ó, ó. Ó um gelo aqui, Serol. É um gelo, Serol. É meu gelo, meu gelo. Cadê? Pegaram? Eu sou ladrão, rapaz. Peguei, peguei. Caralho, quase o cara rouba, velho. Mano, quando o cara tá com 10 kits, o giro não vai pra mochila, não. A mochila tá fô aí, meu filho. 10 seles, 10 seles, 10 seles. É no segundo andar, é no segundo andar, o Wallace. Olha, olha, olha. Aqui, ó. Passou no corredor, a gente porra aqui, ó. Trava a janela, alguém. Passou no corredor, a gente rebenta. Trava... Trava a da direita. Tá ligado? Aí, passou, passou, passou. Tá de sacanagem, cara. Já, já, já. Já rebenta, já porra logo. Pera aí, bora. Cuidado pra não pular na janela. Cuidado pra não deixar eles pular na janela. Vou botar o gelo pra direita, hein. Vou tirar o gelo. Tô sem gelo ainda. Passou nas porra. Vai pegando os kits e guardando nos cantos aí, mano. Depois a gente vai usando. Vem, vem aqui, vem aqui, vem. Mano, quando eu vim, bota gelo e tranca a viadela. Aí, ó. É a mulherzinha, mulherzinha, mulherzinha. Ih, ela vai ficar. Ih, ela vai tomar. Volta, 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 volta. Eles já vão tragar a gente fora do gelo. Aí, aí, aí. Trava, trava. É, rodou. Não, mano. Tira, 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 tira. Tira, tira. Tá empurrando. A da frente, mano. Que gelo é esse? Botaram aqui, mano. Tem que botar o gelo na moral, mano. E vai botando o skate aí. Bota o skate no canto. Vamos amultar o kit deles. Vou tirar o gelo. Vou tirar o gelo. Vou tirar o gelo. A mulherzinha, trava ela. Ah, eu vou lá na frente. Volta, olha. Você já vai te prender aí fora, olha. Você não pode ficar dando mole aí, não. Mano, eu tirei a coleta automática. Aí, aí, aí. Pega, pega. Porra, porra, porra. Aí, pudurão. Ai. Tá comigo aqui, tá comigo aqui, mano. Caralho, ele trancou, ele trancou. Botou o gelo. Tá trancado aí no quarto aí, ó. Caralho, mano. Olha aí, Giruba. Tá trancado aqui nesse gelo, ó. Tá trancado no gelo vermelho. Desce ele aí, então. Vai, tira o gelo, tira o gelo. O cara passou aqui. Entrou, entrou. Sai daí. Sai, sai, sai. Volta, Giruba. Volta, Giruba. Volta aí, volta aí, volta aí. Não quero facão, não. Ficaram comigo aqui. Ficaram comigo aqui. Olha o cara aqui. Porra esse aqui, porra esse aqui. Quem você arrombou? Olha o outro bonequinho aqui. Bonequinho. Socorro! Olha o cara que ferrou, viado. Porra que tem um cabelinho branco aqui, ó. Porra ele. Já era, já era. Rodou. Aí, eu achei geral que um gelinho pequenininho era melhor, mano. Sabia? Pega aí. Vai pegando os kits aí. Vai jogando pro canto. Pegou dinheiro de trás. Lagadão esse cara. Até roubei. Fica dinheiro de trás, Peral. Não sei, azul aí. Vamos quebrar. Porra aí, porra aí. Não é pra quebrar, não é? Tem um te passando aqui, ó. Tem um te passando aqui. E aí, já foi, já foi. Eita, eu tô mostrando. Já foi. Mano, tem que trancar. Ó, trancar ela, trancar ela. Ela aqui, ela aqui. Ah, tirei, tirei o gelo, tirei o gelo. Peguei ela. De 400. Tá atrapada, tá atrapada. Não dá pra pular, não. Eu tento pular. Eu tento pular o gelinho. Bota o kit no canto. Bota o kit no cantinho. Mano, tem uma coleta aqui de arma branca, Bia. Tá coletando toda hora, catando. O meu também, mano. Ó, o carinha, o carinha. Vou puxar, puxa aí, puxa aí. Porra, porra comigo. Porra comigo. Já foi, já foi. Ah, se tivesse gerado com o gelinho, porque esse é muito top, mano. Ó, o cara vindo aqui, ó. Vai tomar só quando ele quebrar. Nossa, era o cara deu. Ó, deu um capa nele, deu um capa nele. Ih, já tava arrombado. Pode gerar passar. Tem que fechar, mano. Tem que fechar aqui. Vou botar o gelinho. Vou botar o gelinho pra trancar. Só o gelinho botar aí. Tranquei sua janela, tá ligado? Vamos porra aqui. Eita, me puxou. Aí, aí, prende, 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 prende. Tira o gelo preto, tira o gelo preto. Sai daqui, seu demônio, morre. Meu. Aí você tá no visto do corredor, mano. Tá aqui ele, tá aqui ele mesmo. Na hora de quebrar o gelinho, vai apoiar ele. Na nossa toca, tem um cara aqui? Tá aqui, ó. Aqui no gelo branco aqui, ó. Trancado ele aqui, ó. Bocadinho? Dá pé, dá pé, dá pé. Tu vai rodar, tu vai rodar. Tu vai rodar. Já era. Branca, tranca, tranca. Trapa, trapa. Nossa, ele passou. O cara dou, hein? Tá eu e ele aqui. Derrubei, derrubei, derrubei. Boa, boa, boa. Boa, boa. Acabem o gelo. Ó, galera, vamos pular e pegar a chupeta. Pega o skit que der aí no máximo. Vai, chupeta, 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 geral. É o corredor. É que era o corredor. Era o corredor da boi. Já era. Passou ali, já era. Mano, vamos lá pra Lima, filho. Vamos pensar. A casa, vamos pegar uma casa dessa aí, mano. Dentro da safe. Dá pra fazer a mesma coisa. Correto. Entrou na casa, morre. Casinha de madeira dessa. Organizadinha, induvilho que a churra tanca. Cara, essa casa verde, tá pegando ela tudo da casa verde, tá ligado? Não, a de madeira aqui da esquerdinha aqui, ó. É top ela. Perfeito pra gente fazer. Visão, visão. Ela não tem muito buraco. Ela só tem duas entradas, pô. A gente fecha uma e deixa a outra aberta. Mano, só um cara tem que ficar botando o gelo, velho. Porque se todo mundo botar... É. Será que os caras tá vindo? Aí tem que ir pra fora aqui e depois entrar. Quando entrar, já faz a troia. Vrapo. Prende. Vrapo. Vou botar uma... Mano, vou botar uma gelo só pra trancar a janela, velho. A gente abre só uma entrada. Olha, já tem uma aqui me olhando. Mano, cada um bota três em uma entrada e deixar um... Quem vai botar pra fechar a entrada aqui da frente? Quem vai botar uma coisa pra entrar? Cara, mas o cara tá com gelo de galáxica, velho. Tem que botar mais um pra cobrir o espaço dele, ó. Não, pô. Não passa, não. Mais uma porta. Não passa? Cara, faz isso que eu tô tentando pular, Henrique. Não passa. Tira o teu gelo aí, cara. Rapidão. Ó o banco lá. Não quer vir não. O cara vai entrar aí já, mano. O cara já vai entrar aí, troca. Fica pra cá, troca. Deixa os caras entrar, mano. Tá começando a chegar. Tá começando a chegar. Vem, 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 vem. Bota o gelo, bota o gelo, Galo. Você bota o gelo. Deixa eu bota o gelo, meu pequenininho, meu pequenininho. Já, já. Ih, você arrumou, você arrumou, você arrumou. Pega, pega. Pega, pega. Eita, porra! Eita, porra! Mata a juruba, mata a juruba! Mata a juruba! Cara, cara, porra! Boa, 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 boa. Caralho, que coisa, porra! Tira o gelo não, tira o gelo não. Tira não, já vou meter o gelinho aqui, mano. Seró, tem que trancar frente, vai trancar frente, Seró. Eu tranquei, tranquei, tá trancado já aqui. Tranca, tranca, fecha, fecha. Fecha a entrada, fecha a entrada, gente. Vai, vai, vai. Boa, boa. Moleque, caiu todo mundo só no ruchadão do miserável. Mano, tem que ser os... Pessoa certa pra abrir a porta. Não fica no canto não, cara. Tá pulsando, sai daí, Seró. O cara vai de puta aí, virou, Seró. Eu vou abrir a porta, eu vou abrir a porta. O cara tá pulsando, velho. Abre a porta, trouba, abre a porta. Deixa que eu fecho, deixa que eu fecho no direto, que os caras ficam pulando, desesperado. Aí, aí, aí. Fechei, fechei, já, já fechei. Já tá fechado, já tá fechado. Olha o desesperado, olha o desesperado. Deixa vir. Não, deixa, deixa. Sai daí, sai daí, ali. Sai daí, Gabo. Fica aqui dentro do cantinho, fixe que não tá vendo. Ih, perdi dois. Tem dois, tem dois, tem dois. Deitei um. Pega outro, pega outro. Foi pro rock. Deitei, deitei, deitei. Boa, boa, Frenzy. Frenzy já tá vendo. Deixa passar, deixa passar. Ó, ó, ó. Fechei, fechei. Entrou, entrou. Porra, porra, porra. Ele quer isso aí. Ele quer isso aí, ele quer isso aí. Boa, boa. Já quebra o jogo dele. Cuidado pros caras não fazerem a troia. Sai daí, Gabo. Sai daí, Gabo. Senão ele vai ficar com medo. Fica cada um no cantinho, deixa passar, olha. Bora, 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 bora. Deixa os caras trazem. Ó o gás, ó o gás, o cara vai fazer a troia. Bora, 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 bora. Quebra, quebra, quebra. O cara vai fazer a troia, vai trancar. Só tem três caras só. Bora matar, bora. Vamos cercar esse aqui, ó. Que tá com a gente aqui, ó. Aqui um corintiano aqui, ó. Tá com o contagero pra esquerda. Cara, tem que ter trancado doido. Trancou, trancou agora. Fogueta ele. Fogueta, fogueta. Tira o giro, Gabo. Tira o giro, Gabo. Tira o giro, Gabo. Tira o giro. Gabo ripou, Gabo ripou ele. Bota, bota o bodeirão, bota o bodeirão. Cadê? Não foi da sua vez, meu irmão. Você arrombou todo. Dá ali o outro aqui. O Brasilzinho aqui, o Brasilzinho aqui, ó. 240. Vou mandar o bodeirão ele. Vai tomar engaixadão, engaixei, engaixei ele. Engaixei, engaixei ele. Eita, 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 eita. Porra, porra. Ele tá trancado aqui, tá trancado. Tá trancado, tá trancado ele. Ó, entrei, 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 já era. Corri muito, corre muito, dá um tiro. É sujeito, 90, 90. Boa, 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 boa. Dá o bode, dá o bode, dá o bode. Tira o giro, tira o giro, vai passar. Ah, não, não, não. Na casa L, casa L. Vem, vem, casa L. Casa L, eu acho. Ei, não ia me matar assim não, viu? Minha X1, chegue, chegue. É casa L, é casa L, eu acho. Caralho, ele deve ficar tão perando. Eu tenho uma tirolesa, né? Ah, não, é lá em cima, tirolesa? Eu vi um giro explodindo aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui, oxi. Ela tá ali, descendo ali, canela fina, quebrando. Ela tá tão perando, é fiela, é rata. Vamos juntar nela, vamos. Não, vamos juntar nela, vamos juntar. Eita. Olha o giro. Não apavora não, que o bondão tá indo. Eu peguei, cara, quase. Vai tomar um foguete. Pega ela, vamos dar um foguete nela. Olha o gelinho, Lília, olha o gelinho, Lília. Ei, Lília. Ei, Lília. Eita, se arrombou toda. Cadê ela? Caralho. Olha o foguete, olha o foguete. Tranquilo. 90, 90, 90, 90, tá perrada. Eita. Eita. É o bonde do foguete, mané. É o bonde do foguete. Caramba, fiz a lenha. Ele fica rindo, olha. Quantas kills a gente fez? Fizemos, ó, 5, 10, 16, 18 kills só do soco. Fizemos, ó, 5, 10, 17, 18. Tchau.